Oi gente, eu fiz uma aula hoje de uma musa que eu tava pedindo faz tempo, e foi muito legal. E aí, foi legal? Foi, foi muito legal. Tem videozinho? Teve, tem videozinho. Não, vai ter, vai ter. Vai ter, mas a gente já tem um pra treinar. ...automizável, sabe? Hello! Tem essa garrafa maravilhosa que a Juju vai querer roubar, tenho certeza. Canudo reutilizável. A amiga tá muito linda, viu? Parabéns pra vocês. Gente, por favor, olha que linda que chegou essa collab da Ludi com a Maisinha, perfeita, que a gente ama. Ela é tipo uma irmãzinha, assim, eu amo ela. Aqui tem um estojo de make, tem uns patches. Gente, olha as lingeries que eu ganhei, da Dois Rios. Tem calcinha, tem isso aqui, ó, uma segunda pele. Tem um sutiã top. As coisas dele são muito confortáveis e são maravilhosas. Cheguei da aula de dança agora e a gente tá acabada. Foi muito legal. A gente dançou uma onça que eu tava pedindo há muito tempo. Que é da Rosalia, que eu amo muito, vocês sabem. Eu sou fã dela. E... Adoro as músicas. Aí eu tenho um recebido que eu quero muito mostrar aí que eu ainda não abri. Que legal, eles tão muito hypados, a salve. Me mandaram várias coisas, eu vou testar e quero falar o que eu achei. Gente, eu ganhei a linha Beyond Limits, né, Kiko Milano, que eu uso muito, vocês sabem. Vou abrir aqui e mostrar nos próximos stories. E é isso, eles mandaram esse iluminador que é de outra linha, Metal Fusion. Mandaram esse serum hidratante, lip tint, batom cremoso, pó, paleta de sombras, iluminador, primer, blush. E essa sombra aqui, Mara. Parabéns, Ludi, maravilhosa. Fofo, Felipe, parabéns. Gente, olha que fofo a coleção da Maísa com a Ludi. Ou é da Ludi com a Maísa, não sei. Mas olha, tem canudo. E o canudo vem com limpador também, pera que eu vou abrir. Dá oi. Vai o Brasil, o novo prévio no Brasil. Gente, olha a minha cor, olha o meu estado. Tão calor. Desgramento em São Paulo. E eu vim treinar mesmo assim. Não sei, com que coragem. Eu tô muito fit, não tô, Caio. Tá. Tô treinando direitinho, não tô? Tá, depois eu vou fazer um vídeo de novo a perna da Maísa aí pra vocês verem. Eu vou o quê? Aproveitar esse momento pra enaltecer Maísa. Nunca achei que eu ia ver Maísa na capa da Glamour. É uma edição sobre a geração Z. Que é essa geração que tem a idade da Maísa, né? 17 anos, enfim. A galera que... A geração Z nasce. Seis. Cinco. Quatro. Três. Sempre trago meus canudos pro trabalho. Aí vim mostrar aqui. Esse daqui é da minha coleção com a luz de presentes, ó. Aí vem com o canudinho e com o limpador, que é muito importante, né? Mara. Oi gente, boa noite. Acabei de chegar em casa agora, porque eu vou sair do trabalho. Fui direto pro shopping pra provar meu óculos que eu vou usar e pra jantar. E eu tô muito cansada, eu juro, eu vi agora no relógio, são quase 11 da noite. Mas pra mim parece que são 12 da manhã, assim, viu? Bizarro, 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 bizarro como eu tô com sono. Porque eu acho que essa noite eu dormi mal. Mas enfim, eu vou dormir agora e amanhã eu tenho um trabalho bem legal. Se eu puder mostrar, eu mostro pra vocês. Beijos. Sem fazer nada de pijama até agora, que delícia. Nem viu sol e meu olho tá cansado. Meus olhos estão cansados de tanto ficar com tecnologia na cara. Ontem eu trabalhei o dia inteiro, aí hoje eu não tô fazendo nada. Amanhã eu não vou fazer nada, entendeu? Trabalho só semana que vem, galera. Estamos fechados para negócios. Ai, que choro. Dia dos finados. Então é um dia legal pra gente mandar, né? Dias boas, orações, ou rezar. Pra que as almas encontrem paz. Ou pras pessoas que, amados nossos, que já se foram. Pra que eles estejam bem. Num lugar bom, né? Enfim, ontem um familiar meu morreu. Hoje também. Dois dias seguidos. E aí os meus pais estão resolvendo todas essas coisas. Enfim, o lúcio, o funeral. Mas eu queria mandar os meus sentimentos pra todo mundo que passa por isso. E, enfim. Que hoje é o dia dos finados. A saudade é eterna. Mas o que fica são os momentos bons. Então, é isso. Bom, que eu não tenho nada pra estudar esse ano de semana. Eu não vou fazer nem. Mas aos queridos estudantes que farão o Enem. Boa sorte. Sério. Boa sorte. Muita luz. Vai dar tudo certo. Tá bom? Tem o filtro aqui, mas não pode usar. Porque a Jade falou que senão vai virar modinha. É verdade. Não usem, tá? Não quero ninguém usar no meu filtro. Nossa! Nossa! Gente, tudo bem? Vou seguir um tutorial aqui de Dança de Bollywood. É tipo um treino de 10 minutos. E é isso. Senão, é de Deus. Pelo amor de Deus. Além de estar com calor, eu invento de ficar vendo tutorial no YouTube de dança, de fitness e não sei o que. Aí eu acabei fazendo um lá que era 10 minutos. Pareceu muito inofensivo. Era 10 minutos de dança lá em Indiana. E aí eu fiz. E aí eu tô toda suada. Aí eu fui fazer. Aí eu falei, ah, vou fazer dois fit dances, né? Aí eu fiz um vídeo aí no segundo. Agora eu quase morri. Então é isso. Eu vou tomar um banho agora e fazer minha comida. Esquentar, no caso. Então em frente. Ih, brega funk, gente. Eu nem sou boa em brega funk. Eu vou fazer. Ih, meu pai. Será que eu vou conseguir? Vai, vou fazer. Vai, vai. Eu vou tentar acompanhar a coreografia de chama. Ela da Leste. Eu vou. Mais uma, né? Por que não? Por que não? Ai, meu. Já começou difícil. Gente, né? Vamos lá. É, gente. Gente, acho que já tá bom. Por hoje deu. Já deu pra dar uma dançadinha. Pra suar um pouco. Queimar umas calorias. Que eu sou bodybuilder, né? Mentira. Mas enfim. Foi divertido. Foi divertido. Tá só em casa com seus amigos. Ou façam que nem eu, né? Enem. Eu não tô fazendo Enem. Então eu tô aqui sozinha em casa. Todos os meus amigos estão fazendo Enem. E eu tô aqui dançando. Que é isso. Inclusive a todo mundo que tá fazendo Enem, gente. Boa sorte. Não sei que vocês estão na prova, mas dá tudo certo. Beijos. Galera, eu vou fazer o macarrão aqui e vamos ver no que vai dar. Pode dar muito ruim. Porque eu nunca fiz. Assim, eu tenho muita preguiça. Minha mãe sempre me chama pra me ensinar. Mas o máximo que eu faço é shakes e doces e coisas... Não saudáveis. Mas é o macarrão... Ai! Eu roubei o macarrão. É o macarrão fit. Esse aqui com jaque. Com um olho que já é pronto. Então eu só vou esquentar na panela. É isso. Olha, é tudo pra dar certo. Orem por mim. E eu acho que eu vou lavar a louça depois. Porque eu tenho louça de ontem que eu não lavei. E eu usei ainda a máquina de fazer suco de laranja. Mas é isso. Eu sendo uma dona de casa, é muito engraçado. Eu sou muito atrapalhada. Tipo, eu uso muito espaço pra fazer coisas que não precisam de tanto espaço. E minha mãe não deseja esse story. Mas vou deixar meu celular carregando enquanto eu faço essas coisas. Gente, essa é minha obra-prima. Eu que fiz, tá? Eu que fiz macarrão. E aí coloquei um queijo ralado em cima. E é isso. Almoço de domingo. Gente, não acredito. Tá uma delícia. Uma delícia, sério. Botei um queijo ralado, deu um saborzinho. Poxa, me contratem. Tchau. Tchau. Tchau.